Música Vai rebolar pra mim Hoje eu sou tão preso que a nuca Faz o que quiseres comigo Vai rebolar pra mim Mexe essa bundinha gostosa Vais coadar nenhum em mim Baby Vai rebolar pra mim Me toca num ponto com esse teu jeitinho Que eu fico bem free Vai rebolar pra mim Agaça o meu corpo, nunca nunca Hoje eu vou morar já aqui Eu tava com os niggas do boda Eu tô certo e me vi no boda E elas gostaram da pausa, encostaram nos niggas Delado criaram uma roda Só tinha gostosas na roda Então meus niggas encostaram na roda Eram só reboladas e minhas gostosas Machuca gente e dorme no boda A mais louca no meio da roda Eu tava disso, eu tava entrando a roda O que aquela canuta me fez Juro que é que cê é proibido fazer num boda Me dá botadinho e do boda Vai puxar minha tigera Vai rebolar pra mim Vai rebolar pra mim Mexa essa bundinha gostosa Tá escondadinho em mim Baby Vai rebolar pra mim Me toca não conto com esse teu jeitinho Que eu fico bem free Vai rebolar pra mim Tá agachando meu corpo canuca Eu só vou morar daqui Me deixou maluco Me dá sua canuca Me rebolar sem maneiras Porque da forma que a canuca Dança Juro eu pensei que fosse uma brasileira Ela tava do tchan Casa do pão Essa canuca me deixou no céu Até palangazaca nunca me deu Como é possível meu Deus do céu? O que mais me cansou naquele grupo Era partir de trás daquele grupo E todas minhudas faziam caminho e mandavam Ele era líder do grupo Rebola o Nachucho E o Bruno Sétio Rebola o Stana E o Deluxe Bruxo Rebola o Moreno E o Manilson Rebola todas as minhas de luxo Vai rebolar pra mim Vai rebolar pra mim Hoje eu só tô preso Que eu nunca Faz o que quiseres comigo Vai rebolar pra mim Vai rebolar pra mim Mexa essa bundinha gostosa Tá escondadinho em mim Baby Vai rebolar pra mim Me toca no conto Com esse teu jeitinho Que eu fico bem free Me toca Me toca Me toca Vai rebolar pra mim Vai rebolar pra mim Carraça o meu corpo Canuca Hoje eu vou morar de aqui Vai rebolar pra mim Ou só tô preso Que eu nunca Faz o que quiseres comigo Baby Vai rebolar pra mim Mexa essa bundinha gostosa Tá escondadinho em mim или пало pra mim Yellowfeet Yellowfeet Yellowfeet